O Farol 1817 lançou o curso Campanha da Fraternidade 2025, em parceria com a CNBB. Com o formato 100% online, os participantes terão a oportunidade de estudar temas fundamentais como solidariedade, justiça social e cuidado com o próximo. Tudo com uma abordagem pastoral e bíblica. Quem conversa com a gente sobre isso é a repórter Lohane Castro. E as inscrições para o curso já estão abertas e podem ser realizadas pelo site Farol 1817. Basta jogar aí no Google e você encontra facilmente. A primeira aula conta com a participação especial de Dom Ricardo, que é o secretário-geral da CNBB, e fala sobre sinodalidade. Além disso, o curso tem outros módulos, que fala também sobre a relação com a criação, educação e justiça socioambiental. Durante a apresentação do Seminário Nacional das Campanhas da CNBB, o padre Jean Paul, que é secretário de Campanhas da CNBB, ressaltou a importância de aprofundar o entendimento sobre a campanha da fraternidade. Segundo ele, é essencial para os católicos, para que eles consigam discernir e se engajar plenamente nessa iniciativa. Ele destaca ainda que o curso é uma ótima oportunidade para todos aqueles que desejam conhecer a proposta de conversão da campanha da Fraternidade 2025, especialmente no contexto da quaresma. Já a gerente do Farol conta que a proposta pretende ajudar a igreja a abordar questões pertinentes à Casa Comum. A gente acredita que pode ser um material complementar a todo material que a CNBB já produz, e esperamos que seja interessante para todos, para que essa temática da campanha possa ser ainda mais difundida. A gente convida todos vocês para participarem do curso da Campanha da Fraternidade 2025 na plataforma de cursos Farol 1817. A gente espera que vocês possam encontrar conteúdos adicionais a todo o material que a CNBB já produz, e esperamos que você possa ser um articulador, né, e que a campanha possa ser vivida por toda a igreja do Brasil. Com certeza vale a pena participar.